o cara deixando a viatura do nada como assim vei por depredar fi porra de carro de polícia é um cacete eu tinha que gravar isso, depredendo brato bando de coxinha safada, eu escondi essa mosta isso ai é porque me rendeu umas 5 vezes só hoje, porra toma, toma, vamos quebrar tudo eu vou chegar a polícia aqui imagina eu vou chegar a polícia e a gente ta quebrando gatilha nossa, olha o carro caralho, olha o carro acho que eu te dou uma cuidado, cuidado vou vir na frente cuidado, a polícia vem aqui vamos deixar as motos prontas aqui tá saindo fumaça polícia, polícia, corre corre nossa a polícia não viu que susto como assim a polícia não viu nossa que sorte velho caralho caralho a polícia passou do lado e não viu eu vi ela velho meu deus caralho eu gelei demais eu gelei demais caralho a polícia cadê tu, sumiu do lado eu virei direita onde nós tava parado olha a polícia ali olha a polícia ali olha a polícia ali assaltar a polícia isso é louco vamo passar ali vamo dar fogo em nós calma aí tem um mano ali vamo arca esse mano aí calma, calma fica palestadinho tá só fitonópolis dois caras em duas motos esse cara é esse esses dois caras aqui iiii deixa quieto e aí rapaziada vamo pro racha demorou demorou marca o local aí vou marcar o local e aí tu e aí vai que vamo ali na loja de moto na loja de carro que ele vai comprar uma twister aqui também que isso mano primeiro vamo nós três aqui vamo ver quem vai ganhar então no final da redação ah mas eu to caro pra caralho não peraí 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 eu dou a largada eu dou a largada calma aí vamos marcar um calma até onde até a de vamos ficar mais reta lá marca lá marca lá na caveira da favela qual? a paraisópolis? é lá na caveirinha a gente tem que virar né lá na caveira roxa demorou tá ligado né ele ta em dois só então ta em um quer dizer a gente rouba ele lá pô vai ser assim ó no foot da câmera hein ô Tonhão ta gravando isso aí Tonhão? tô velho tô gravando sabe ele que vai ser roubado calma aí fi calma aí o que que é isso? tá gravando no flash da câmera o cara tira foto agora ah você ta moscando aí Tonhão porra eu não vi não caralho para aí ô velho no flash da câmera fica esperto tá vai lá vai lá dá um tiro pro alto aí dá um tiro pro alto que isso cara ta armado aí eu vou dar um tiro pro alto então hein Tonhão hora que eu der um tiro pro alto todo mundo sai caralho ah que isso que isso ah ele deu um tiro e saiu ah ah que isso não calma calma que ta bugado vai vou dar um tiro e a gente sai hein um tiro ah ah eu já perdi velho isso ai não vale você nem que burlou o sistema mas eu vou te pegar fi tá ligado que essa motinha minha aqui te pega né só que não a minha moto não parte 120 não velho o negócio é as curvas eu tenho que fazer curvas boas senão já era eu chego cadê Tonhão cadê Tonhão calma fi não acabou você ta lá na favela caralho a moto dele é muito rápida ele ta nem carregando aqui as texturas direito mano o negócio é as curvas tem que fazer as curvas bem se não fizer passa eu subi e morro aqui ó acho que eu tenho que ir lá errar bow gb gg gq iiiiii vieie капico hanë gg g Essê canê cadê ele cadê ele o cara ta armado p Tá louco, vai roubar o cara armado. Agora que é uma ficha, velho. O cara deu um tiro lá, velho. Ô, mal perigoso. E aí, ficha? Estava onde? Fui lá pro meio do mato, porra. Nossa, o mico desse cara tá horrível. Agora vamos fazer assim, ó. Eu dou tiro pra alta, a polícia vem e não responde, fechou? O carro da polícia ficou... Restaurou, velho. Pode não. Oi? Não pode não. Não, mas tá saindo fumaça. Restaurou a lataria. Pode não. Pode não. Bora quebrar isso aqui, velho. Eu tinha quebrado essa porra, tinha quebrado, caralho. Não, velho. Isso aqui vai dar ruim ainda, velho. A polícia vem e aí tá fudidaço. Não, velho. Muito comédia, velho. Isso aqui é tipo um protesto, tá ligado? Sim, mano. Não, vamos parar com isso, velho. Porque aquela hora foi... A gente deu sorte, velho. Pela hora eu te contava, a gente deu só e é sorte, velho. Não, velho. Porque a gente deu até a frente... Não, velho.